Entrei na mata serrada, fui ver o que nela tem Eu vi riqueza, eu vi beleza, eu vi sete flechas também Entrei na mata serrada, fui ver o que nela tem Eu vi riqueza, eu vi beleza, eu vi sete flechas também Entrei na mata serrada, fui ver o que nela tem Eu vi riqueza, eu vi beleza, eu vi sete flechas também Entrei na mata serrada, fui ver o que nela tem Eu vi riqueza, eu vi beleza, eu vi sete flechas também Entrei na mata serrada, fui ver o que nela tem Eu vi riqueza, eu vi beleza, eu vi sete flechas também Entrei na mata serrada, fui ver o que nela tem Eu vi riqueza, eu vi beleza, eu vi sete flechas também Tchau Tchau